Olá, pode falar. Olá, meu. Esse aqui é um mapeamento sentimental. As ruas, essa cor, quase salmão, é o casal, uma mulher desse lado e um homem do outro lado. Eles se juntam através das pontes, pelas extremidades, os braços em cima e as pernas em baixo. E em cima deles, toda essa estrutura que é a família. Porque quando eu vejo, eu fiz um estudo muito particular do Mapa Mundi, quando eu descubro que o mundo é um casal. América, tem nome de mulher? É uma mulher. Europa, África, Ásia e Oceania é um homem. Quando você procurar, digamos, todas as extremidades, o corpo físico dessa mulher, desse homem, você descobre. Eles estão aí no Mapa, no mundo todo. Quem fez isso? Não sei, não. Uns chamam de Deus, outros chamam de energia do Universo. Eu acredito que eu vi uma coisa que ninguém está vendo no mundo. É uma família. É daí que vem o nós. Essa história das festas religiosas, todas as religiões têm essa manifestação e sempre vai ter o casal. Sempre tem a relação da dualidade. Além das, digamos, das transfigurações sexuais do homem e da mulher, tudo isso está no Mapa. E você pode ver isso, incluso, nas manifestações culturais, políticas, religiosas, legais. E você pode ver isso. 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 E você pode ver isso.